Quem foi este homem congoiense que apenas com instrumentos precários e mãos precisas conseguiu curar tantas pessoas? O médium, muitas vezes chamado de curandeiro e charlatão, se viu em um sonho, realizando cirurgias ao lado de um homem alto e calvo, com uma voz familiar desde os tempos de criança. Após várias noites com os mesmos sonhos, a figura do homem alto e calvo se apresentou como o doutor Adolfo Freitas. Um médico alemão desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial. Assustado, com fortes dores de cabeça, pesadelos e sem saber o que fazer, Zé Arigó, por fim, resolveu atender o pedido de um sonho. Você foi escolhido para curar as pessoas. Cirurgias eram realizadas com um canivete e de sua boca ressoava uma voz forte que falava em alemão e que poucos entendiam. A medicina não aceitava o que ele fazia. Por denúncias, Arigó foi preso duas vezes. E mesmo na cadeia, não deixava de atender a quem procurava ajuda. Apesar da perseguição, fundou uma clínica, onde tratava gratuitamente até 200 pessoas por dia. E no dia 11 de janeiro de 1971, em uma batida de carro, o médium fez sua passagem retornando para a pátria espiritual. A cidade ficou em luto. Morreu aquele que tinha o dom da cura, aquele que trazia a felicidade para quem não mais acreditava que milagre existisse. Morreu aquele que trazia aений. E aí Legenda Adriana Zanotto